A primeira prova de Tatiana foi na trase. Ela foi a primeira do grupo e, muito nervosa, não conseguiu uma boa exibição. Tirou nota 8,95. Mas a sorte também não ajudou a ginasta israelense Limor Friedman. Ela caiu duas vezes na trase e tinha no rosto a imagem da decepção. Todas as ginastas fizeram um rápido aquecimento e partiram para a segunda rodada de exercícios. Tatiana, durante o solo, mostrou muita graça, segurança e flexibilidade perfeita. Na ginástica olímpica feminina, é claro que não falta beleza e muita emoção. Esta moça espanhola, por exemplo, não conseguiu se sair muito bem e chorou. Chorou pra valer e foi consolada carinhosamente pelas companheiras. Já esta coreana, com o número 75 nas costas, conseguiu, na segunda tentativa, um belíssimo salto sobre o cavalo. Nota 9,60. No solo, a estrela espanhola Laura Munhoz conseguiu uma bela nota, 9,70. A brasileira Tatiana conseguiu uma boa exibição no salto sobre o cavalo e obteve a melhor nota dela, 9,45. Tatiana fez uma boa exibição também nas barras assimétricas e tirou nota 9,10. Hoje foi uma manhã de esperança para a ginástica olímpica brasileira. E no final, a técnica de Tatiana Lilian Carrascoza disse que agora, passado o nervosismo da estreia numa Olimpíada, a tendência de Tatiana é melhorar. Você acredita que ela vai conseguir ficar entre as 36 melhores do mundo? Eu espero isso. Pelo menos as minhas estatísticas e meus planos de treino foram em cima disso, né? Até agora está tudo dando positivo, acho que ela vai conseguir sim. Aí, Tatiana, deu para você mostrar toda a graça, a beleza e a flexibilidade da mulher brasileira aqui nessa primeira fase? Deu. Eu competi bem, me senti bem competindo. Eu só fiquei um pouco nervosa na trave, foi o primeiro aparelho, mas acho que foi bem. Na sua opinião, onde você se apresentou melhor? Em que tipo de aparelho? O primeiro aparelho foi paralelo, só que eu acho que eles roubaram um pouco na minha nota, que foi a melhor série que eu já fiz, treinei uma nota baixa. E agora, você acha que para a segunda etapa você está tranquila para os exercícios livres? Estou, vou treinar amanhã, estamos sentindo bem. A equipe americana liderou a primeira série de exercícios obrigatórios na manhã de ontem. Cada ginasta era sempre muito aplaudida ao final do exercício. A estrela foi mesmo Mary Lou Retton, 16 anos, pesando apenas 42 quilos e meio. Retton foi a ginasta que mais pontos somou nos exercícios da manhã. No salto sobre o cavalo, a nota de Mary Lou foi 9,90. Mas a maior nota de Mary Lou Retton foi no solo. Faltou pouco para um 10. O Retton ficou com 9,95 no solo. Se continuar assim, é medalha certa nessa Olimpíada. Veja a apresentação dela. Apesar do brilho da apresentação de Mary Lou Retton e suas companheiras, a equipe americana caiu para a segunda colocação na parte da tarde. As chinesas terminaram o dia em terceiro. O destaque foi o salto sobre o cavalo de Kyu Rui Zhu, que obteve a maior nota da equipe. 9,85.